Eu tive aquele clique, eu deveria ter escutado esse clique De tipo ter falado, não velho, só essa atitude já me soa muito estranho, não vou, não quero, vou procurar outro Bom nascera Natasha, bom nascera Catuxa, olá meninos e meninas que assistem aqui o canal Sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como, mesmo morando aqui em Portugal já há quase 3 anos Eu caí em um golpe No golpe do calção No golpe da imobiliária Se você ainda não me conhece, eu sou a Caroline Tenho 25 anos, moro em Portugal já há quase 3 anos E tenho aqui o canal porque eu sempre optei por compartilhar minha opinião, o meu ponto de vista De forma mais realista e alertando vocês E já que o objetivo do canal é alertar, não teria por que eu não contar desse episódio Que se estendeu há 3 meses E foi um inferno Uma coisa que eu vou deixar clara já também aqui no início É que eu não vou citar nenhum nome Como eu sempre faço em todos os outros vídeos Desde quando eu comecei o canal Eu não sinto nomes de pessoas Eu não identifico pessoas Porque eu conheço as diretrizes do Youtube Que é onde eu faço vídeo e tô aqui me expondo E não é só ligar a câmera e vir aqui gravar Então eu conheço bem as diretrizes do Youtube E conheço bem as leis sobre proteção de imagem, proteção de dados, essas coisas Porque como eu tô falando São coisas que eu pratico E eu sempre pesquiso sobre Porque eu não quero estar cometendo nenhum crime A gente não quer estar sendo preso Essa história é longa Porque durou 3 meses Então esse vídeo provavelmente fique muito grande E eu grave outros vídeos E divida ele Eu vou começar pelo Além de tempo Todo mundo sabe que eu me mudei Aqui pra Lisboa Então chegando em Lisboa Isso era novembro No final de novembro Eu precisava encontrar um quarto Enquanto isso eu fiquei em hostel E daí eu fiquei duas semanas mais ou menos em hostel Pagando lá à noite Nos hostels E saiu um pouco caro Mas eu tava procurando quarto normal E nessa procura Eu entrei em contato com a imobiliária Que a gente vai chamar ela de Luz Imobiliária Luz Com a imobiliária Luz Que aí tinham quartos E eu fiquei assim Tá, tipo, é uma imobiliária É uma empresa Já fiquei assim Ah, posso ficar mais descansada Aí eles não tinham um quarto Do dia pra noite Me responderam que tinha um quarto Isso era oito horas da manhã Me responderam que tinha um quarto E que eu poderia visitar Então eu falei Tá bom, quero visitar Eles falaram Depois do meio dia você pode visitar Aí eu, ah, tá bom Quero visitar Vou visitar esse quarto O que acontece? Fui visitar o quarto Quando eu cheguei lá A pessoa ainda tava saindo E então ainda tinha um pessoal lá da manutenção Porque eles me falaram que eles teriam que pintar Mas eu já poderia ver o quarto Eu vi o quarto O quarto assim tava bem desorganizado Era pequeno, bem desorganizado Porque eles iam pintar Mas eu vi que o quarto era branco E tava muito sujo Isso era visível A tinta tava muito suja Em volta da cama E tal Aí eles falaram A gente vai pintar E eu falei Tá E eu posso entrar E eu posso entrar Que horas? Que dia eu posso entrar? Ele falou Ah, depois que a gente pintar Você pode entrar até hoje Eu falei Hoje? Mas assim Tipo O cheiro da tinta Eu questionei, né O cheiro da tinta Essas coisas assim Ele não Essa tinta é ótima Inclusive Era um brasileiro Essa empresa É um português Que é dono Ou proprietário Ou gerente Como ele se intitula Em algumas vezes Que você entra em contato É português Mas essa pessoa Que tava lá Que ia fazer manutenção É brasileiro A pessoa que Entrou em contato Comigo também É brasileira Que trabalha com ele Enfim Aí eu peguei e falei Sério? Eu tenho certeza que eu tenho? Aí eu falei Ah, então eu vou querer Ficar com o quarto Ele falou A gente vai pintar e tal Aí eu falei Ah, já que vai pintar e tal Eu vou querer ficar com o quarto Certeza que eu posso entrar Hoje à noite? Pode sim Isso era meio dia Eu entrei em contato Com a menina Falei pela mensagem Ah, eu vou querer ficar com o quarto Mas eu me lembro muito bem Que eu perguntei do quarto Quando eu poderia entrar Ela também me confirmou Que eu poderia entrar À noite, né? Tipo, umas 9, 10 horas Eu já poderia entrar E que eu já teria E aí ela me informou Foi o que me deu um Que eu já teria que fazer A transferência do calção E também a transferência De metade lá E eu teria que pagar uma taxa Me explicou tudo lá O que eu teria que pagar Não sei o que, não sei o que Uma taxa, não sei o que E depois que eu entrasse E pegasse a chave Eu ia ter que pagar o restante Na hora que ela me falou isso Eu já fiquei Hum, cheiro de golpe Não quero não Mas eu falei Velho, é uma empresa Eu vou entrar em contato Com a empresa Liguei pra empresa Falei Olha, eu achei estranho Porque a pessoa tá me falando Pra eu fazer a transferência Sendo que, tipo Eu ainda não peguei nem a chave Não quero me entregar a chave E a gente deu pra fazer a transferência Porque o normal aqui É você olhar Visitar o quarto Fazer a transferência Quando você pega a chave Tá certo Tem que fazer uma transferência Do calção Pra garantir Tá, mas eu faço a transferência Mas eu já faço a transferência Com a chave na minha mão E eu achei isso muito estranho Falei, velho Tá estranho Liguei Falei com a imobiliária Ela falou É assim mesmo Inclusive eu falei Com o Dito Cujo Que vai ser o nome dele É o Tonho da Lua Aí eu falei Com o Tonho da Lua Que se diz Gerente, dono Ou proprietário A gente não sabe Mas aí eu falei Com ele, inclusive Aí ele falou Sim, sim Tem que fazer sim E pronto Eu falei Mas tá Mas qual é a garantia De que Tipo Eu não vou cair em um golpe Porque existem muitos golpes Por aí Aí ele É porque vai sair No nome da imobiliária O calção Transferência Você faz Que vai sair no nome Da imobiliária Essa é a sua garantia Eu fiquei Velho Eu tive aquele clique Eu deveria ter escutado Esse clique De tipo Ter falado Não, velho Só essa atitude Me soa muito estranho Não vou Não quero Vou procurar outro Mas Eu falei Tá bom Vou fazer transferência Fiz a transferência Falei Velho Se eu cair em um golpe Mas aí fiz a transferência E fui à noite Pro endereço Que eu tinha visitado Pra entrar Não peguei Estadiando no hostel Porque eu já tinha Pago Já tinha feito transferência Já tinha feito tudo Então eu iria Pra onde eu Tinha Alugado E aí chegando lá Meus bonitos Quem ainda tava Pintando Nove, dez horas da noite Ainda estavam lá Pintando Não dava pra eu entrar Nem se eles terminassem Tipo em trinta minutos Não dava pra eu entrar Por causa do cheiro da tinta O cheiro da tinta é forte Aí eu já falei Tá bom Me mantive calma Mas falei Liguei pra menina responsável Falei Olha Tô aqui E não Não tem como eu entrar hoje Só que eu não peguei É Estadiei em nenhum lugar Inclusive No valor que eu tinha Pago e transferido No início Incluía O calção Os dias restantes do mês E mais uma taxa Então já tava incluso Aquela noite que eu Tava Ia entrar Então eu teria que pagar De novo Aquela noite tinha outro hostel Aí já fiquei assim Tá Mas assim Não tinha mais hostel barato 120 a noite Até porque eu tava pegando De última hora Reserva de última hora É caro Aí eu falei assim Velho Não tem como Aí a menina chegou lá Tipo Ah você não terminou Caramba Ligou pro pessoal Pro alguém Do escritório Não sei Falou assim Ah tem um lugar E ela pode ir passar a noite Só que é em outra cidade Tipo Eu tô em Lisboa Aluguei o arrendamento E arrendei Confiando na palavra De quem trabalha Num local Falando que eu poderia entrar Em Lisboa Eu tive que ir pra uma cidade Totalmente distante E aí eu já fiquei assim Gente Uma desorganização Já comecei Meu Deus E aí a gente foi pra essa cidade Eu fiquei em um quarto Tem um vídeo aqui Que é um trecho Que eu conto Mais ou menos como foi Não entrei muito em detalhe Nesse vídeo Mas A gente foi pra essa outra cidade Tive que ficar lá três dias Fui com essa menina E lá Entendam que vocês vão entender Toda a história Tudo de como foi desenrolando E lá nesse outro quarto Que eu fiquei Eu precisava Eu ia pegar a chave E precisava fazer a transferência Do restante Então eu perguntei pra ela Tá Quanto Eu preciso transferir Porque de início Ela já tinha feito Ela já tinha feito Meio que uma bagunça Me passava um valor Diferente E quando eu liguei Pro escritório Eles me passaram Outro valor Ela falava Olha Na verdade é tal valor Não é tal valor Aí tipo Ela já tinha me passado Um valor errado Consertou Tudo bem E aí no final Eu falei Tá Quanto eu preciso transferir Agora Ela me falou O valor Eu fui lá e transferir Do lado dela Estava do lado dela Ela me entregou a chave Eu entrei pro quarto Fiquei Deixei minhas coisas Dormi três dias E fui pro quarto Que inclusive tem tour Aqui no canal Mostrando O quarto Mostrando tour Pela casa E tudo E calma Que vocês também Vão entender essa parte Vida que segue Passou uma semana Passou duas semanas Passou três semanas Depois de três semanas Que eu estou Linda, plena e bela No quarto Que eu tinha pagado Que eu tinha feito tudo E aí no dia 18 Três semanas depois Mais ou menos Eu recebi um e-mail Falando assim Olá Pelos pagamentos Que efetuou Tem falta Quarenta e quatro cêntimos Pode conferir Se efetuou Os pagamentos Corretos Por favor Só que isso gente Eu já estava assim Por que? Entrei na casa E observei Não tinha talheres Na casa Tipo Você ia tomar banho Na casa de banho O ralo Tipo Você não podia tomar banho Porque estava cheio Sempre o ralo E tipo Eu fui vendo muitas coisas Fora todo esse transtorno Que eu tive Isso pra mim Foi a gota d'água Eu mandei Olá O que? E vem me dizer isso Quase há um mês depois Fiz a transferência do valor Que a pessoa me disse E passou E ela mesma Estava do meu lado O valor foi passado por ela O comprovante enviado No mesmo momento Aí me responde Olá Caroline Tem esse valor em dívida E agradecemos o pagamento Sim Um mês depois Até pode ser Quatro meses depois Se notarmos isso agora Qual o problema? Essa sua forma de escrever Não é muito correta O que tem a pagar Está aí embaixo E me mandou o print Peguei o número O primeiro número Que eu vi Liguei pro escritório Olá Eu gostaria de falar Sobre a pessoa Que está me respondendo Por e-mail Ah ela não está aqui O que é? O que você quer? Isso era o senhor da lua Quem está falando é o gerente Gerente da lua Ele se intitulou Aí eu falei Sim E expliquei Olha tem acontecido isso E isso Desde o início Na verdade é muito estranho Muito estranho Uma pessoa ir visitar um quarto E querer já Mudar no mesmo dia Eu falei Ué Qual é uma coisa estranha? Se eu fui visitar o quarto Me falaram que eu poderia mudar No mesmo dia Eu fui E ali outra coisa A sua forma de falar Tem que aprender a falar Como você fala aqui Aqui a gente não se fala assim Aqui em Portugal Não se fala assim Eu falei Ih Eu falei Eu sei Eu não quero saber Da forma que se fala Aqui em Portugal Primeiramente E aí minha filha Foi E aí foi uns 40 minutos E ele tipo Querendo sempre colocar Como se ele estivesse incerto O pingo d'água Pra mim Não é nem os 44 cêntimos É como Ele A questão pra mim Não é nem os 44 cêntimos É como tudo foi Decorrendo do serviço Que tá sendo prestado E na ligação O tempo todo Ele tava colocando Como se eu fosse errada Não é tipo Eu sempre falava Olha a questão Não é os 44 cêntimos Eu tô falando É do serviço Que vocês prestam A crítica É o serviço Que vocês prestam A casa não tem talher O quarto que eu mudei Isso na ligação Eu falei O interruptor É estragado aqui Você mete a mão Só uma tomada funciona E isso eu mostrei pra vocês Também no vídeo No tour que eu fiz E assim E ele não falava Por cima de mim Não me deixava falar Você tem que aprender Como funcionam as empresas Aqui em Portugal O tempo todo Ele me ressaltava Que eu não sabia Como funcionava Aqui em Portugal Que aqui em Portugal É assim Que aqui em Portugal É assado Eu falei Meu filho Já moro aqui há muito tempo Eu já sei como é as coisas Aqui em Portugal E ele sempre ressaltando Que eu tinha que aprender A falar como era em Portugal Que eu não sabia Falar como era aqui em Portugal E eu vou colocar os vídeos Que eu gravei depois Nos stories Como eu fiquei Depois que ele falou isso tudo E eu fiz o meu Que o índice Lá vai falar nos stories No Instagram No dia Ah, mas Carolina Isso é menino Não é porque é imigrante Não é porque é isso Não é porque é aquilo Você no meio de uma conversa Fazendo resolver A pessoa Olha, primeiramente Aqui em Portugal Ninguém se trata por tu Primeiro tem que ser Por senhor e senhora Então, tipo Depois eu vira Você não pode E não era nem por tu Eu falei E vens me dizer isso Não Eu não posso falar Vens me dizer isso Porque aqui em Portugal Ninguém se trata Por tu É senhor e senhora Não, é tipo Tá tudo bem Tá tudo bem É isso E tipo Não vai mudar E não vai E pronto Né Depois disso Eu fiz a transferência Dos 44 cêntimos Que inclusive O próximo Vídeo aqui É coisas que você consegue Fazer com 44 cêntimos Como se eu fosse roubar Como se eu fosse roubar 44 cêntimos Ou como se eu tivesse Querer extorquir 44 cêntimos Da empresa dele Que no final Quem saiu roubando 260 euros Que é muito diferente De 44 cêntimos Não foi eu Não é mesmo? E eu nem Nem respondi Ficou por isso mesmo Acabou Segui Né? A paz E aí minha gente O vídeo já tá muito grande Essa foi só a introdução De toda A dor de cabeça E chegaram mais e-mails Pra mim E eu vou ler os e-mails Com vocês Dos absurdos Porque aí começa A entrar num disparate Que eu tive que Contratar uma advogada Que é Insultos Coisas absurdas Mas isso fica Pra um próximo vídeo Espero que vocês Gostem aqui do vídeo Me comentem aqui embaixo O que vocês estão achando E nos próximos vídeos Vocês vão entender Mais e melhor Toda essa questão Toda essa coisa E eu vou Continuar falando aqui Com vocês Até chegar ao ponto De que me roubaram 260 euros Então a gente vai fazer Muitos vídeos sobre isso Que sirvam de alerta Pra vocês Se inscrevam aqui no canal Deixem seu like Compartilhe Comente aqui embaixo O que vocês estão achando E é isso Um beijo Natasha Um beijo Pro pessoal Que assiste aí Né? Dos pessoal da lua Que assiste Que monitoram Meu canal Agora também Um beijo